Conhecida por suas letras profundas e impactantes, a MC Sofia continua a surpreender o cenário musical e, pasmem, ela tem apenas 19 anos. Por isso, o Band Entretê convidou ela para um bate-papo. Seja bem-vinda! Oi, gente! Obrigada pelo convite, tô super ansiosa. Olá! Bom, a gente estava falando agora dessas letras profundas e que trabalham a questão do empoderamento da mulher e tal, por que você sentiu a necessidade de falar sobre isso? Eu acho que não é nem a necessidade, é mesmo por ser tão natural para mim falar sobre esses temas, né, porque sempre foram muito abordados dentro de casa, sobre a mulher, sobre a mulher se amar, sobre a mulher se aceitar, não depender de ninguém, ser independente, da gente amar nosso cabelo, amar nossa cor. Então, era um assunto muito falado entre a minha família comigo, por eu ser novinha e tal, e já ter essa referência. E aí, quando eu entrei no movimento hip-hop, eu comecei a abordar sobre isso, porque eu repei isso também. É você ou falar sobre as situações da sua periferia, da sua história, de amor, tudo, e eu falando sobre essas questões do empoderamento aí, desde tão novinha. Como essa é uma referência para tantas mulheres, para tantas meninas? Para mim é incrível, sabe? Quanto mais referência eu pudesse alcançar, lugares mais longe, lugares onde as meninas possam cada vez se amar mais, né? Porque a gente vê que ainda tem menina que não se aceita, que não se ama, que ainda está passando por situações muito fortes de racismo, porque o racismo ele é muito forte, ele é cruel, ele mata, então quanto mais pessoas eu puder inspirar para levar meus sons aí para o mundo afora, eu fico feliz. Sim, tem uma coisa que você fala bastante, que são sobre os problemas sociais que a gente tem aqui no país. Se você precisasse citar três que são os mais graves, quais você citaria e qual você tentaria resolver se você tivesse esse poder? Eu acho que a fome é um problema muito grave, que as pessoas acham que é só em tais lugares, mas tem bastante aqui no Brasil. A desigualdade racial também é muito forte, o racismo mata, ele persegue, ele entristece e principalmente a homofobia também, ela é muito forte. Então acho que eu mudaria na música, eu mudaria em sentido de falar para as meninas se amarem, se aceitarem, entender sobre o conhecimento do porquê temos essa cor, esse cabelo. Sobre a fome não tem que ser, né? Acho que o país tem que pensar uma coisa boa para que isso mude, porque senão eles só vão vir enriquecendo e aí um lado enriquece e o outro lado fica sem nada. Então acho que é um problema tão meu assim, mas eu sei que ele existe e que tem que ser cuidado. E sobre a homofobia também vou lutar, mas as pessoas têm que entender que não se deve criticar ou julgar alguém pelo simples fato dela escolher quem ela deve amar, quem ela deve se relacionar. É a vida dela, o problema é dela, sabe? Então são problemas que as pessoas têm que começar a entender do porquê, né? Sim, massa. E ainda falando da sua carreira, recentemente você lançou agora, essa semana, o It Girl. E você lança outra parte desse projeto no começo do ano que vem. Eu queria saber como foi para você, como foram os resultados desse lançamento e o que você espera para o ano que vem? Os resultados desse lançamento estão sendo incríveis, né? Porque a gente está em uma crescente todo dia, uma porcentagem maravilhosa que eu nunca imaginei e que nunca bati nem em músicas minhas solo, né? Então eu estou muito feliz por estar sendo bem recebido, estar sendo bem falado. Esses dias que eu fui numa balada, né? Fui no off mesmo, nem gravei nada. A galera me reconhecendo, falando que amou meu álbum, que amou tal música, que amou tal outra. Que ainda não escutou, mas vai escutar com calma, porque quer ter o processo de escutar direitinho. Então eu espero que cada vez mais cresça, que tenha músicas que vieram hits, que músicas que a galera faça bastante challenge, cante, se divirta, que eu conquiste um público novo, né? Que eu ganho bastante seguidores e ouvintes, principalmente. E assim vai. Sim. Recentemente você gravou Espelho Meu, que é um clipe que faz referência a algumas cenas de Barbie e tal. Como foi para você trazer um trabalho que vem de uma boneca que por muitos anos foi super estereotipada? Ah, eu acho que trazer esse recorte é mostrar que nós temos que mudar, né? Eu, menina, uma criança que também adorava brincar de boneca, mas não só de boneca como de carrinho. Então eu sempre abordei esses dois lados de que menino e menina podiam brincar do que quiser, do que quisessem, né? Então eu abordar esse tema, ele é muito importante porque as crianças começam a entender melhor, começam a ver, começam a se sentir representadas, porque a boneca é uma representação que a gente tem, de como ou vai ser nossa filhinha, de como vai ser nossa amiga, nossa irmã, o cuidado que a gente vai ter com o próximo, então a gente cuida da mamadeira, a criança chora, a boneca. Então eu podia me bem representada nela, então trabalhei esse recorte assim para o mundo todo o todo ver, que foi inclusive na música Menina Pretinha, que muitos professores usam essa música nas escolas, né? Sou muito grata aos professores. As escolas têm livros didáticos com esse tema da música, então as crianças têm que estudar e ir lá, né? Entender o recorte dela. Então tá tudo indo incrível e maravilhoso. Arrasou! E esses dias você, esses dias não, já faz um tempo, você lançou também uma música inspirada no GTA e tipo, quem entra no seu Instagram vê um perfil assim super organizado, esteticamente muito bonito. Como que você faz para pensar nessa estética visual dos seus álbuns, dos seus clipes, do seu próprio Instagram? Eu sempre tive muito toque nisso, então eu sempre quis mostrar o visual, porque como eu comecei muito cedo, a galera ainda achava que eu era pequenininha, ainda acha, inclusive não entenderam que eu já tenho 19 anos, que eu já vou, né, falar sobre outros temas da música. Então trabalhar o visual é o essencial, porque você trabalhando o visual, você consegue abranger mais pessoas, diversas idades e diversos países, né? Porque eu não vou estar falando, vou estar mostrando o visual e falar, nossa, olha essa brasileira estilosa e tal. Sempre peguei muita referência de fora, das americanas, das africanas, então eu falei, meu, é isso que eu quero passar. Quando o meu Instagram começa a ficar bagunçado, eu já faço reunião da equipe, galera, vamos deixar o meu Instagram bonito. Então é o que eu mais bato na tecla, é para trabalhar o visual. E sempre um visual onde eu me sinta bem, onde é a minha verdade. Não um produto ou algo que vai dar bom, não. É o que eu gosto, o que eu gosto de mostrar e passar, sabe? Arrasou. E quando a gente fala de referências, de inspirações, quem são as suas inspirações? Quais são e quem são elas? Ai, a Rihanna, Nicki Minaj, Beyoncé, deixa eu ver, a Karol Conká, a Isa, Ludmilla, Anitta, sabe, mulheres poderosas, mulheres fortes, mulheres, assim, que conseguiram levantar uma bandeira incrível das mulheres na música, porque a gente consegue ver o machismo, né? Que é muito forte, então eu sempre me inspiro muito em mulheres, assim. Maravilhosa. E se, recentemente, você gravou com a Lud também, se a gente tiver que falar, quem você escuta mais? A gente tem uma Isa, uma Lud, uma Anitta. Gente, eu juro que eu escuto muito eu. O tempo inteiro eu fico me escutando, me escutando, parece louca. Chique. Que eu sou o meu maior streaming. Mas eu escuto todas, todas. Minha playlist é bem diversa, assim. Do nada tem uma asa branca, do nada um pagode, do nada um ferrugem, do nada uma Ludmilla, do nada uma Isa, uma Anitta. Daí vai para um zega pagodinho. Sabe assim? Bem aleatório, minha playlist. Sim. Recentemente, agora essa semana, a Luísa Sons, ela lançou um documentário que fala sobre os bastidores da carreira dela e traz muitas delícias e muitas dores, muitas dificuldades que ela enfrenta por ser tão jovem e ter uma carreira do tamanho que ela tem. Você já teve medo do sucesso? Já, já tive medo do sucesso. Enquanto eu acho que está chegando o parque, eu fico com mais medo ainda. Mas o meu medo do sucesso não é tipo dele, que a gente não pode ter medo de uma coisa que a gente trabalhou anos para ter. A gente tem que ter medo e cuidado de não se perder. Eu acho que esse é o essencial, porque o artista, ele trabalha com milhões de pessoas, milhões, milhões. Nossa voz chega em tantos lugares que a gente nem imagina. É muita gente sabendo sobre nosso nome, sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre nossos relacionamentos, se a gente termina, se a gente fica, se a gente foi traído, se a gente não. Então, é muita gente opinando sobre a nossa vida. E aí, quando a gente se perde nisso e começa a ouvir mais as pessoas do que nós mesmos, começa a ser um produto e não tanto a sua realidade, a se perder em quesito desumildade, então, tipo assim, não vou mais vir para cá, não vou mais para cá, não vou mais a se fechar numa bolha onde vai te entristecendo. E o medo do artista no sucesso é a tristeza, nem tanto as outras partes, porque as outras partes a gente lida. Mas quando o artista tem essa tristeza, que é essa depressão de não ter mais a vida que ele tinha, de não ter mais a família que ele via com frequência, de ter medo das amizades, porque aí você não vai ter certeza se essa amizade é verdadeira, se não é, você vai chegar num espaço, você sabe que você não vai poder comer, porque vai ter gente que vai querer fazer foto. Então, só assim, é mais você tomar cuidado para não se perder mesmo. E aí, o meu medo, o meu maior medo, assim, do sucesso é o não dormir. Acho que é só isso de resto. É batata. Pode vir que é lucro. Maravilhosa. Em 2016, você gravou com a Carol Conká. Gravou, você participou, na verdade, dos Jogos Olímpicos. Depois disso, você ganhou vários prêmios, fez várias parcerias, muita coisa massa. E esse ano, você está no Lollapalooza. O que essas conquistas significam para você? Esse ano não, né? 2024. O que essas conquistas significam para você? Ai, muita luta, né? Porque eu acho que cada conquista foi muita luta. Foi anos e anos e anos. Eu tenho 13 anos de carreira. Então, tudo que eu vou conquistando, eu sou muito grata. Eu agradeço muito ao universo. Agradeço muito à minha equipe, principalmente, que é uma equipe que acredita muito no meu trabalho. Acredita muito em mim. Acredita que vai dar certo. Então, às vezes, a gente lança uma música, todo mundo com aquela vibração de que vai dar certo, e a música não dá certo, né? Porque não é assim. E aí, a gente, então, vamos lançar outra, bora, bora. Então, tipo assim, é sem tristeza. Ah, então vamos parar. Não, essa é minha vida, né? Essa é minha vida. Eu sempre vivi de música, eu nunca trabalhei de outra coisa. Então, cada conquista, para mim, vai ser muito bem recebida, né? Para que venha mais. Que legal. E você falou muito da sua infância, né? Você começou muito nova. E quem teve um papel fundamental nisso foi a sua mãe. Qual a importância da sua mãe para a sua carreira? A importância da minha mãe é que ela é minha mãe. Eu já conto para ela, a importância é muito grande, né? E muitas responsabilidades. Ela é minha empresária. Então, com seis anos que eu falei para ela que eu queria ser cantora, ela me deu voz, ela me ouviu. Ela saiu do trabalho dela e falou, então, se você quer ser cantora, vamos trabalhar com o seu sonho. E, tipo assim, como que sai do trabalho com uma criança que eu podia muito bem falar? Não, não era isso que eu queria. Eu queria ser jogadora de futebol, queria ser pilota, sei lá, qualquer outra coisa. Ela me ouviu, ela ensaiava comigo, ela me levava para os shows, ela me acompanha até hoje, vai para as baladas comigo. Ela é maravilhosa. É uma personalidade ali que eu quero sempre ter do meu lado, sabe? Porque é ela que segura aí o baque. Que incrível. E quando você olha para toda a sua trajetória, como você se imagina, onde você imagina estar e como você se imagina daqui cinco anos? Nossa, muito rica na minha mansão, com meus carros, fazendo shows lotados, pessoas com camisetas, com máscaras na minha cara, fechando estádio, soldados toda hora, depois do nada viajando, para curtir também, né? Que a gente também precisa só trabalhar na vida, mas curtir um pouco. Ah, eu me imagino assim, não precisa ser também cinco anos não, dois, três, já pode vir. Gosto assim, decidida. E se você tivesse que deixar um recado para as meninas que te acompanham e que veem o seu trabalho? O recado é para que se amem, se aceitem, tudo vai dar certo, a gente não pode deixar nunca de acreditar, porque quando a gente deixa de acreditar, a gente não tem certeza que vai dar certo, né? Estudem bastante, respeitem o próximo e escutem minhas músicas, meu álbum no Ovit Girl, que está aí, ó, na pista. Arrasou, maravilhosa. Muito obrigada pelo papo, foi um prazer falar com vocês, sucesso! Ah, pra nós, obrigada, gente. Arrasou, tchau, tchau. Tchau, tchau.